Spall Origins Vol. 2 Spall Origins Vol. 3 Spall. 3 deles são inusitados para atrapalhar com Spall. Spall, soldado do inverno, vocês já estão sabendo. Essa aqui segunda edição tem as edições 8 a 13 da original, do personagem que foi publicada lá no comecinho dos anos 90, nos Estados Unidos. e que eu esqueci que ano que foi exatamente, aqui ó, fevereiro de 93 tem as capas, é uma publicação bem legal que a Penine está fazendo até julho de 1993 é uma publicação mais barata diante dos padrões atuais, tem uma arte bem interessante um design gráfico bem interessante todas as histórias elas vêm com a capa, embora uma capa reduzida como se fosse um quadro tenha tanto o título quanto o local que foi publicada e quem é o autor da capa, essas coisas bem, nessas edições talvez para ajudar a bombar o personagem o agora fugiu o Todd McFarlane ele chama alguns autores já consagrados mas que dificilmente iam botar a mão nesse personagem e aqui a gente tem o Alan Moore o Neil Gaiman o Dave Sin o Frank Miller e depois o McFarlane volta para fazer as edições 12 e 13 para dar continuidade cada uma dessas edições é interessante porque ela funciona de forma independente histórias que você pode ler fora de uma cronologia ao mesmo tempo está dentro da cronologia e tudo que acontece vale meio que grande parte do que é produzido quase tudo nesse início tudo que era produzido do Spawn valia não importava em que revista saísse até numa revista num crossover que foi com o Batman e um dia eu falo sobre ela quando a Panini ou a Amazon resolver me enviar a revista enfim aí ele convida essas pessoas e tem histórias bem interessantes histórias que vão fazer ser importantes para o cerne para a alma do personagem a primeira é do Alan Moore e a gente acaba acompanhando uma jornada pelo inferno conhecendo todos os círculos infernais através justamente do Billy Kincaid que foi morto é um assassino da máfia foi morto pelo Spawn e agora a gente vê a jornada dele nesse nesse inferno é bem legal assim é é diferente obviamente do que a gente tem do Alan Moore do que a gente conhece do Alan Moore mas também é diferente do que a gente conhece do Spawn do McFarlane e funciona mas funciona de de ponta a ponta e é bem interessante conhecer um pouco mais esse desenvolvimento do que é esse cenário do que são esses círculos infernais a história seguinte ela já pega tem até um pouco de humor esse humor sarcástico do Alan Moore a história seguinte chama Angela e aí quem conhece a história quem conhece a personagem já sabe o que vai acontecer é a apresentação da personagem Angela que mais pra frente por causa de várias brigas de outros outros títulos outros personagens a Angela vai sair do universo do Spawn e vai pro universo Marvel inclusive sendo responsável por criar um novo um novo mundo entre aquela árvore dos nove mundos que são dos anjos então quem faz e cria a Angela é o Neil Gaiman e aí o Neil Gaiman ele traz toda a sua eu ia falar verborragia mas a ideia não é ser verborrágico é ser fabulesco ele traz toda a sua alma e sua essência fabulesca pra apresentar um Spawn medieval e as relações angelicais como os anjos caçam os soldados do inferno antes desses soldados eles se transformarem finalmente em generais do inferno é interessante a primeira inclusive existe toda uma estrutura mais de fábula quase como se fosse um livro os diálogos estão aqui mas existe um conto sendo desenvolvido para além da própria revista em quadrinhos então tem um desenvolvimento interessante um desenvolvimento diferente até que a história volta pro nosso mundo a gente é apresentado pra Angela no mundo atual no mundo contemporâneo de em 1993 de 20 30 30 anos atrás já e um amigo um dos amigos mendigos que o Spawn tem contando um pouco mais da história e pouco a pouco revelando segredos do passado do próprio Spawn que ele mesmo não sabia edição seguinte edição número 10 mas é aquela edição proibida que foi proibida durante muito tempo não foi publicada no Brasil é o David Sin que faz e aqui ele tem uma espécie de crossover com o Cerebus que é o personagem principal de criação do David Sin inclusive ele tem um prefácio que foi publicado em 18 de setembro de 2009 já faz 25 anos mais ou menos onde ele conta toda essa trajetória de como foi o convite como ele desenvolveu uma história com o seu personagem um dos personagens mais importantes da sua criação que é independente que é irônico com o encontro dele com o Spawn e aqui é uma é um tipo de narrativa que vai trazer essa reflexão de quem é o Spawn qual que é o papel dele dentro de um cenário mais amplo não dentro do cenário de Spawn mas dentro de um cenário mais amplo que é o cenário dos super heróis fazendo até uma retrospectiva sobre o a origem do próprio personagem tem essa cena clássica acho que todo mundo conhece dessas mãos de vários personagens de Marvel DC principalmente acredito que acho que só Marvel DC não tem de outros universos mas são os universos principais de super heróis participação nas sombras de alguma forma do Superman e aí essa até uma brincadeira de branco e preto que o Spawn acaba enfrentando e essas são as três histórias mais legais desse encadernado das seis a história seguinte que é do Frank Miller que foi em junho de 93 ela tem uma uma apresentação de um vilão do Spawn que vai ser o Capela mas aí já entra num sistema mais McFarlane mesmo ela é do Frank Miller mas é não vi nada de diferente nada de tão sensacional que vai fazer que me faria comprar a revista as três primeiras Alan Moore Neil Gaiman e Dave Sin essas sim elas brincam de uma forma diferente e se conectam ao mesmo tempo que se afastam do do Spawn do do Todd McFarlane mas e aí tem a história do Frank Miller que faz parte dessa composição mas não é nada pra mim não é nada grandioso como as anteriores o encadernado termina pra quem quiser continuar as histórias né continuar a ler esse palco as edições 12 e 13 e aí vai ser o desenvolvimento do do personagem voltando pras narrativas voltando aí sim pra um exagero verborrágico de descrição de pensamento de de uma história que parece que nunca vai pra frente porque sempre tem que contar sobre o passado e tem que recontar aquele passado e pouca coisa se avança eu sei quem assiste acompanha canais na Gimisfera eu acompanho lá o Vinícius dois quadrinhos desde o início e ele tá curtindo bastante ele gosta do Spawn tem o compêndio e através do compêndio ele foi lendo já as 26 primeiras edições então ele contou sobre essa esse momento de virada que é a partir mais ou menos da próxima edição da metade da próxima edição onde engrena a história lendo o compêndio as 26 edições de uma vez só ele acaba pegando essa onda agora ler encadernado por encadernado não dá tanta tanta vontade de continuar eu mesmo vou parar eu acho que os encadernados não estão tão caros estão 160 páginas 35 reais esse segundo volume acho que vai ficar 44 né a partir do terceiro e é o preço padrão até eles aumentarem aos poucos mas o preço vai ser o preço padrão mas enfim aqui aparece o Young Blood bem do cenário daquela época esse foi Spawn Origins volume 2 como eu disse só comprei por causa desse grande elenco de roteiristas convidados mas que acho que pra quem quiser conhecer o Spawn principalmente pra quem quiser conhecer essa experimentação que os esses autores fazem é interessante até pra fazer um paralelo quem é o Spawn do McFarlane e quem é o Spawn desses outros autores eles tocam o McFarlane abraça cada cada elemento novo que é inserido mas ainda assim existe diferença e acho uma leitura interessante até de avaliação desses desse personagem desse início de história enfim esse foi Spawn Origins volume 2 vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal me sigam no Instagram a Roupa Presco eu já falo sobre filmes e séries quase todo dia tem resenha nova vários você vai ver várias resenhas sendo publicadas inclusive eu tenho que publicar uma hoje mas eu já estou devagando tem o link da Amazon qualquer compra o link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas a trazer coisas novas como o Spawn Origins volume 2 esse volume 2 inclusive eu comprei na Panini Point aqui em Campinas é um local bacana de visitar onde vocês tem várias lojas da Panini Point não é propaganda ou é uma propaganda não paga mas eu achei estou gostando pelo menos essa de Campinas é bem interessante e tem Forçaça Quântica o podcast onde amigos me ajudam filmes, séries, quadrinhos tem várias recomendações procuram se participar em Coreia de qualquer outro agregador de áudio são episódios atemporais então dá para ouvir qualquer um até mais de uma vez até porque está meio parado de episódios novos é isso, vou ficando por aqui a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos a gente se vê no próximo episódio a gente se vê no próximo episódio E aí